Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Vamos começar a nossa segunda videoaula, que nós iremos continuar o nosso assunto, que é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, que no nosso livro didático está no capítulo 4. E agora iremos compartilhar os slides. Nós vimos na nossa primeira aula, ou melhor dizendo, a nossa primeira videoaula, a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, a gente viu os antecedentes da Revolução, como estava a França antes da Revolução, nós vimos também a questão da organização social da França, do século XVIII, a organização social da França. A França estava organizada, a pirâmide social da França, a sociedade francesa estava dividida em três estados. O primeiro estado, que era formado pelo clero, alto e baixo clero. O segundo estado, que formava quem? Representando quem? A nobreza. E o terceiro estado, que era composto por quem? Pela burguesia e pelos trabalhadores rurais e da cidade. Vimos também que era uma sociedade instrumental, que não havia mobilização social, que as pessoas ocupavam a classe social de acordo com o seu nascimento. que nascia nobre, morria nobre, que nascia camponês, morria camponês. Vimos o processo que foi o marco inicial da Revolução Francesa, que vai ser a tomada da Bastilha, ou aquela da Bastilha quando o povo entrave, a Bastilha, que a Bastilha era a prisão, fortaleza, síndrome máximo do poder absolutista do rei. O rei da França, nesse período, era Luís XVI. Vimos também que, no desenrolar da Revolução, o rei Luís XVI, juntamente com sua esposa, Maria Antonieta, vão ser condenados, e vão ser condenados na Globina. Porque agora a gente vai dar continuidade para a nossa aula de hoje, nós vamos ver o quê? A Convenção Nacional. O que é isso, a Convenção Nacional? Quando se fecha os Estados Gerais, o Parlamento, então, todo o processo desenrolar da Revolução, o processo revolucionário do povo pé em armas, se cria o quê? A Convenção Nacional, que a Convenção Nacional, ela é um órgão representativo que tinha como principal objetivo, vai lá dizendo, como principais objetivos, organizar a defesa militar da França e elaborar uma Constituição republicana. E que nessa Constituição, aprovar o direito do voto a todos os homens, independentemente da renda. Isso se deu em 21 de setembro de 1792, a Convenção proclamou a República Francesa. Isso, a França deixa de ser regida, o seu sistema de governo deixa de ser uma monarquia absolutista, e nós já vimos também o que vem a ser uma monarquia absolutista, o sistema de governo no qual o rei governava, mas governava com total poder, com todo o poder em suas mãos, não havia participação do povo nas decisões políticas, e agora passa a ser uma república. Vamos ver, vimos também que no período da Revolução, na sociedade francesa, vai existir grupos de facções políticas, entre esses grupos de facções políticas estão os jacobinos, girondinos e os pântanos ou planície, cada um com suas ideologias, com seus ideais. E os grupos que mais se destacam aí, no processo de poder, principalmente do poder constituído, do sistema de governo, vão ser os jacobinos versus os girondinos. Em nenhum momento os jacobinos têm poder, em outro momento os girondinos. A Convenção Girondina, quando os girondinos eram aquele grupo que tinham ideias mais moderadas, que eles defendiam que a França fosse regida por uma monarquia constitucional e que representava, sua representatividade estava formada pela alta burguesia. E que a Convenção Girondina, qual era os objetivos? Inicialmente a Convenção foi denominada pelos girondinos. E esse domínio durou de setembro de 1792 a julho de 1793, que tinha como objetivo evitar que os jacobinos proclamassem o fim do direito à propriedade. porque se os jacobinos suspendessem a questão do direito à propriedade, muitos membros dos jacobinos iriam ser prejudicados porque eles representavam a alta burguesia. Vamos ver também o momento do governo radical. A partir de julho de 1793, os jacobinos, e os jacobinos eram considerados mais exaltados, eles queriam que a França fosse, o sistema de governo fosse uma república, e quem representava os jacobinos, a baixa burguesia juntamente com os trabalhadores rurais e da cidade. Eles instituaram em seu governo em torno de um comitê de salvação pública, e que esse órgão, o comitê de salvação pública, era responsável pela implantação das reformas necessárias. As medidas mais importantes do comitê foram substituição das autoridades provinciais monarquistas por agentes nacionais fiéis às órgãos do comitê, a educação pública e gratuita, e na nossa sociedade a gente tem a escola pública, a educação pública gratuita e laica, na nossa sociedade, e laica porque a educação não tem uma religião, que o Estado brasileiro é laico, sem religião, e que também, voltando agora para o comitê, França, a abolição das colônias francesas, entre outros. Eu peço que vocês vejam e leiam mais atentamente nosso livro didático, na página 80. Um momento de radicalização revolucionária. Os ânimos alterados, nessa disputa por quem domina o poder, chegou um momento na França que várias pessoas vão ser glilhotinadas, vão ser condenadas a mortes na glilhotina. E que esse momento que muitas pessoas, todos aqueles que eram considerados traidores, que foram condenados, morriam na glilhotina, no seu pescoço decapitado, a glilhotina é um instrumento. Aí vocês podem também estar vendo no livro de vocês, livro didático, no nosso livro didático, na página 82. Questão da imagem da glilhotina. E que o momento, que dizia assim, que as ruas de Paris jorrava sangue de tanto número de pessoas que foram glilhotinadas. Então, nesse contexto, Robespierre, que era um dos líderes dos jacobinos, ele era conhecido como incorruptível. Ele assume a liderança do Comitê de Salvação Pública e ele vai assumir de uma forma bem autoritária e violenta. Em julho de 1793, deu início, então, ao regime que ficou conhecido como terror. Ele criou os comitês revolucionários que eram responsáveis por prender as pessoas acusadas de serem inimigas da República. Todas as pessoas que davam um questionamento que reivindicava contra a forma como Robespierre estava conduzindo, foram condenadas e acusadas de inimigos da República. Condenadas à morte na glilhotina com o pescoço decapitado, portado. Em toda a França, milhares de pessoas foram executadas na glilhotina. Por isso que diz o conhecido como terror, o momento de terror. Que depois o próprio Robespierre vai ser condenado e também vai ser dilatidado. Aí o governo do diretório. Os girandinos, eles chegam ao poder e vão elaborar uma nova constituição que essa constituição vai ser prolongada, ou seja, vai passar a valer em 1795. De acordo com ela, o poder executivo foi transformado em um diretório. O poder executivo vai ser transformado em um diretório que vai ter cinco diretores e oito ministros que vão governar a França. Então, o período do governo do diretório é esse período que cinco diretores e oito ministros governam a França. A ascensão de Napoleão. Lembra que o nosso tema também é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico? No período do diretório, o governo francês passava por uma situação crítica, enfrentava conflitos internos e externos e um jovem general, ele se destaca em campanhas na Itália e no Egito, chamado Napoleão Bonaparte. Aí está a imagem, que participou com o apoio da burguesia de um golpe de Estado que instalou o regime de consulado. Esse golpe de Estado ficou conhecido como o XVIII Brumário, no calendário revolucionário. E 9 de novembro de 1799, então, em 1808, Napoleão foi nomeado consul Vitalício, Vitalício até a morte. E em 1804, por conta do grande prestígio e do poder autoproclamou-se imperador da França. Aqui, no período que a França esteve governada por Napoleão, uma das suas medidas vai ser o bloqueio continental e suas consequências. O bloqueio continental, em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental. Esse bloqueio continental foi uma medida que proibia qualquer Estado europeu a manter relação comercial com a Inglaterra, porque a França e a Inglaterra eram inimigas. Então, para enfraquecer o comércio inglês, o comércio britânico, e desestabilizar, também enfraquecer a economia da Inglaterra, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. E o que será que a gente pode pensar? E o que o bloqueio continental tem a ver com o Brasil, com o nosso país? Será que tem alguma coisa a ver? Pensem aí. Claro que tem. O que é que esse bloqueio, essa medida de Napoleão na França tem a ver com o Brasil? Foi no período do bloqueio continental que, em 1808, Dom João VI, com toda a sua corte, vem para o Brasil, fugindo justamente da ameaça de Napoleão Bonaparte bombardear Portugal. Porque com essa medida do bloqueio continental, que proibia que todos os Estados Europeus mantivessem relação econômica com a Inglaterra, Portugal, nesse período, tinha muita relação comercial com a Inglaterra e continuou. Como continuou, não respeitou o bloqueio continental, Napoleão vai ameaçar e invadir Portugal. Então, correndo do ataque de Napoleão a Portugal, Dom João VI, que no período era o príncipe regente, ou seja, estava governando no lugar da sua mãe, Dona Maria, a chamada Dona Maria Louca, porque ela passava por problemas mentais, veio para o Brasil com toda a sua corte. e aqui chegando a América portuguesa, ele vai fazer várias transformações. A família real chega primeiramente em Salvador, mas depois vai ser transferida para o Rio de Janeiro e lá chegando o Rio de Janeiro passa por várias transformações. Então, a queda do Império Napoleônico. Então, para exercer o maior controle sobre os países denominados, Napoleão impôs vários dos seus parentes como governantes e que, entre eles, o seu irmão José Bonaparte, na Espanha. E essas imposições, entretanto, aumentou a insatisfação dos governantes desses países que se aliaram para combater os avanços franceses. E isso resultou no enfraquecimento do governo do Império de Napoleão. Então, Napoleão é derrotado na Batalha de Walter Luh, a pronúncia, não sei se é bem essa, na Bélgica. Ele foi exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu em 1821. Estava aí terminando, então, a queda do Império Napoleão, que também é uma figura bem emblemática da história Napoleão, Bonaparte. Então, a nossa videoaula, ela vai ficando por aqui. Que deixe também como sugestão que vocês leiam, leiam o capítulo que vai da página 72. a 89, e façam um esquema resumo. Se vocês preferirem, vocês podem também produzir um mapa mental. Fica aí ao critério de vocês. Vocês podem ler e fazer o esquema resumo capítulo, ou então, vocês também podem ler o capítulo e produzir um mapa mental. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Espero que todos vocês sigam bem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto